Au au au, miau miau, miau miau, cocaracó Au au au, miau miau, cocaracó Au au au, miau miau, miau miau, cocaracó Au au au, miau miau, miau miau, cocaracó Toda família tem maluco, a minha é troca maluca Cada um tem o seu jeito E nem tente entender Ai que passo Nada aqui tem explicação Ora sorrindo Ora brigando Aqui ó, foi você que pegou Na minha família tem de tudo Olha só, nossa que peixe delicioso Chegou justo Olha só Aí TV Não, não tô fora Que eu saio de fora essa história Refresque a memória e me preste atenção Não sou eu quem repete essa história É a história que adoro uma repetição Uma repetição Uma repetição Uma repetição Uma repetição Que eu já Que eu já tô caindo Ainda quase aquela caçada do meu Vai se vai tudo 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 Miau, 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 miau Essa fábula vem de outro século Pelo fascínculo De um alemão O irmão do alemão Deu pro negro Que vendeu pro grego Por meio milhão Esse grego É, amém É, amém É, amém .